Agora para tudo que eu vou te mostrar um excelente espaço para eventos aqui em Teresina. Eu estou te falando do Grilê Eventos. Aqui é um espaço ideal para você fazer formatura, casamentos, eventos comparativos, festas de 15 anos, também aula da saudade, enfim. Pensou em eternizar um momento? Pensou no Grilê Eventos. Um espaço que já te entrega todo pronto, todo preparado para realizar a sua festa. E olha, para falar um pouco mais para a gente sobre esse espaço que realmente está dominando aqui em Teresina, eu vou conversar com o Luiz Figueiredo, que é decorador, já conhece a casa, já decorou várias vezes aqui. E Luiz, tudo bom? Prazer, Suiane. Está mais uma vez nessa casa que nos recebe tão bem, né? É muito bom trabalhar aqui no Grilê. Então, então me conta, Luiz, é que é um espaço realmente ideal para qualquer tipo de eventos, né? Sim, a casa é bem versátil, né? Ela tem várias possibilidades, tem o espaço realmente de eventos, que é uma proposta mais intimista, mas ela também abrange a parte do restaurante, que também tem essa versatilidade de fechar para eventos, né? Realmente formaturas, como você já bem frisou, casamentos. Hoje mesmo já atendi aqui um casal que se interessou bastante em fechar na casa, porque ela traz isso, essa opção de dois espaços, onde um pode ter a cerimônia, o outro a festa. Então, isso é bem bacana, né? Trazer para o cliente, Terezinha precisa de uma casa como o Grilê. Olha só, Luiz, me conta outro diferencial daqui, é que a pessoa que já resolve fazer uma festa aqui no Grilê, já tem a opção de encontrar um espaço praticamente montado, né? Com lustre, já com as mesas também bem bonitas, não é isso? É muito importante que tenha, assim, um toque de um profissional, né? Eu sempre digo isso para o cliente, mas quando a casa já traz alguns elementos que nos ajudam a compor esse trabalho, isso é muito bacana, né? A casa já tem, sim, alguns luxos que ajudam, tem mesas, tem um imobiliário que realmente facilita o nosso trabalho. Mas é importante frisar para o cliente que é preciso, sim, contratar um profissional para que ele tenha o seu ambiente tão bacana quanto ele sempre idealizou, como ele sempre sonhou. É, porque esses são fatores que agregam e que diminuem, inclusive, no bolso do cliente, né? Hoje a gente sabe que todo mundo trabalha com orçamento muito apertado, então, quando a gente tem uma casa que oferece esses elementos, é louvável porque realmente já tem um custo reduzido. E hoje a decoração representa um custo de 50% do seu evento, na maioria dos casos, né? Então, realmente é muito caro se decorar, porque quando a gente pensa em decoração, tem vários elementos. São as flores, a iluminação, o imobiliário. E quando a casa tem um imobiliário como o Grier, que são poucas na cidade que dispõe, já facilita para o cliente, né? Já ajuda, né? Vamos mostrar, Luiz, um pouquinho da decoração que você montou hoje aqui nesse espaço, né? Que é o espaço de eventos, vai já ser realizado aqui um casamento. Fala para a gente como é que você pensou nisso tudo. Então, a gente está mostrando aí a mesa de doces, né? E o bolo, a gente sempre tem essa preocupação de fazer esse ambiente, que é realmente uma sala de doces para tirar as fotos, onde a gente tem uma diversidade de tipos, variados, que realmente em festas não pode faltar. Todo mundo gosta muito de doces e a gente tem sempre essa preocupação de fazer uma mesa bem bacana, bem bonita, que é onde se tiram mais fotos no casamento, né? Onde a gente tem esse espaço para fazer mais fotos. A proposta hoje é um mini wedding, né? E a casa é boa porque tem essa versatilidade. Você pode fazer um evento como o de hoje, que é para 70 pessoas, mas também você pode fazer algo maior. Eu mesmo já fiz um evento aqui, o lançamento do meu book, e a gente teve 350 pessoas na casa. Então, a gente tem essas várias opções de uso. É formato com mesa, sentado, como é algo hoje realmente mais intimista. Aquele contato mais próximo, família, amigos íntimos. Mas também pode fazer algo com proporções maiores, né? Então, a casa hoje, gente, eu diria que é a mais versátil da cidade. Porque às vezes um ambiente é grande, comporta grandes eventos, sim. Mas quando você busca uma proposta como essa menor, já se torna mais caro. E o Grilê, não. Ele tem essa facilidade de abraçar todos os tipos de eventos e sempre com a qualidade, o padrão da casa. E outra coisa que é importante a gente focar também é a questão do buffet, né? Que a pessoa realizar um evento aqui no Grilê, a questão do buffet também já está incluso, tudo. E eu com o cardápio, né? Com as delícias, com a gastronomia que o Grilê já atende, né? Aqui em Teresina. É, tudo assinado por um chefe, muita preocupação. Desde as entradas, o jantar, as sobremesas. Então, realmente é um cardápio bem completo. Eu já pude estar do outro lado, né? Sendo cliente, né? Não só fornecedor. E pude perceber o quanto é diversificado. Tem opções para quem quer um cardápio mais simples, algo mais sofisticado. Então, gente, não tem o que pensar. Pensou em eventos? Pensou no Grilê. Casamentos, formaturas, aniversários. Pensou em eternizar um momento especial? Pensou em Grilê Eventos? Reserve sua data.